Mas, Fernando, o que a gente vai ver agora é que tem uma outra questão que envolve essa praia que nós vamos mostrar agora pra vocês na reportagem de Ana Vaz. Vamos ver? Onde os carros estão liberados para o acesso no sul do estado. Quero ouvir a reportagem. Que tal uma praia de carros? Aos poucos, a areia da praia vai sendo ocupada. Por aqui, guarda-sol divide espaço com automóveis. A gente vê aqui que não precisa nem se preocupar com estacionamento, né? Não, não. É chegar aqui, botar o carro, armar as tendas. Tá tudo certo, já resolve na hora. Só aproveitar? Só aproveitar o dia. Estamos na Praia do Gi, em Laguna, litoral sul de Santa Catarina. Uma praia com cerca de 6 quilômetros de extensão e uma larga faixa de areia. A Praia do Gi é bastante diferente se comparada a muitas outras do litoral catarinense. Por aqui, as pessoas vêm com o carro não somente até a orla da praia, mas aqui, até a beirinha de frente pro mar. É isso que atrai tantos turistas neste lugar, com certeza. É maravilhoso. Pra nós, a gente tá aqui há alguns anos já, é melhor porque tu tem uma logística diferente, né? Tá com o carro, bota as coisas no carro, choveu, dá alguma intempéria muito ruim, tu já te desloca rápido. Na praia não, né? Tu tem que empurrar o carrinho até a praia, depois lá tu fica ambulante na praia, que é mais fixo, né? Melhor. Facilita. É, logística diferente, né? Pelo Código de Trânsito Brasileiro, a praia é uma via terrestre, como qualquer outra, com as mesmas regras de ruas, avenidas e estradas. Em 2017, a Prefeitura de Laguna sancionou uma lei proibindo a entrada, permanência e circulação de veículos automotores nas praias do município. Só que a lei não vale para três áreas, incluindo a Praia do Gi. Já o ICMBio registra a Praia do Gi como parte da APA da Baleia Franca, o que proibiria a circulação de veículos em áreas de preservação ambiental. Esse pesquisador é contra a circulação de veículos na praia. Ele diz que os impactos podem ser grandes tanto para a natureza quanto para os animais. A gente tem um problema sério que são nas dunas frontais, ou seja, na porção da praia que a gente tem a formação inicial das dunas. E que são áreas de germinação das principais espécies que são consolidadoras das dunas. Então, a gente acaba tendo um impacto tanto de fauna quanto de flora. É, enquanto não é proibido, a turma da praia comemora. O pessoal respeita as crianças, tudo direitinho. E é numa tranquilidade boa. Por enquanto, não está sendo proibido. Aí fica com o carro bem em frente ao mar, curtindo a praia. Bem em frente ao mar. Pode trazer o gazê, pode fazer um churrasquinho, trazer sua cervejinha e brincar à vontade. Pois é, está aí a praia de carros na Praia do Gi, no sul do estado, que divide opiniões, né?